Meus amigos, estou muito feliz, saí ontem de Maricá, fui lá em Cabofei, mais de duas horas de carro, para aprender, participei do workshop da texturicia, gente, só produto top, fiquei louco, estou te falando a verdade, trouxe aqui a mostra, vou colocar a mostra para vocês, gente, renascença, médica, cimento concreto, gente, eles arrebentavam, tive o prazer de conhecer ali um engenheiro químico fera da empresa, conheci a Angela Ferraz, vejo o vídeo até o final, está muito legal, vão ensinar tudo para você de graça, meus alunos aí do curso vão ensinar tudo para vocês de graça, quem se adianta, governa, em todos os do Brasil, quem se adianta, governa, estou te falando, papo de amigo, o momento é esse, tendência, efeitos novos para você arrebentar, e estou muito feliz, porque Deus tem nos abençoado, nos proporcionado esse momento, com essa equipe, a texturicia que é muito top, a Angela Ferraz qualificada, galera, mas também estou muito feliz porque o senhor tem me direcionado para abençoar vidas, e aprendi aí mais seis efeitos, e vocês vão ficar por dentro de tudo, tá gente? A que se faz o que não paga, compartilha nas suas redes sociais, não se esqueça disso, vamos aqui, vamos, olha o vídeozinho até o final. Amigo, sou Flávio Guitabares do canal, que se faz o que não paga, gente, estou muito feliz, saí de maricá, gente, ó, cabo frio, duas horas e dez, sabe para quê? Para ganhar conhecimento e passar para vocês, gente, estou com a moleque fera, Angela Ferraz, da texturicia, aprendi muita coisa hoje, vocês não tem noção, e o legal é que a gente vai repassar isso tudo para você de graça, então estou aqui com ela, eu aprendo muito com ela, tá, vocês não tem noção não, e ela vai falar um pouquinho aí do canal dela, como é? Gente, tudo bem com vocês? Foi um prazer conhecer ao vivo o Flávio e a Carla, são excepcionais, e o bacana, ensinam técnicas que você não precisa pagar um curso, né? É tudo gratuito, isso é muito louvável, eu já falei isso para eles, e é que hoje no nosso workshop também foi a mesma coisa, de forma gratuita, ensinamos várias técnicas, e o Flávio vai passar para vocês agora. É, ó, entra no canal da texturicia lá no canal do YouTube, não é isso? É isso aí, ó, Instagram, arroba texturicia, no YouTube, texturicia, segue a gente, que a gente sempre está publicando coisas legais para vocês. Deixa eu falar algo legal para vocês, vocês aprendem muito comigo, mas podem acreditar, vão aprender muito com o canal deles, é muito bom, eles tiram dúvida lá, né, Angela? Tiram dúvida lá e é isso, gente, qualidade, material top, né, que você pode oferecer para o seu cliente, sem medo de você, sem medo, pode oferecer que eu estou te falando que eu uso lá em casa, já fiz vários trabalhos, é muito bom, né? E estou muito feliz de estar aqui, a gente vai com muita coisa para você, Angela Ferraz, obrigado por estar aqui, deixa eu ver o seu aí. Gente, ó, segura que é rapidinho, segura que é rapidinho, deixa eu te mostrar, segura que é rapidinho, deixa eu mostrar para você. Olha o efeito madeira que essa mulher faz. Na verdade, só para ilustrar, essa daqui é de um professor, que foi presente que ele me deu, do Newton, técnico lá do Senai, ele mandou para mim e eu tinha que mostrar. Olha que top, gente, já vou aqui, né, tirar foto, posso tirar foto? Claro. Vou mandar para vocês, porque, ó, muito top, tá? E Deus abençoe vocês, é que se faz aquilo para, juntamente com texturicia, Angela Ferraz, Então, meu nome é seu marido, Bruno, né? Bruno, não. Bruno, dá um grito aí, Bruno. Opa! Aí, show de bola, valeu, gente, um abraço. Aqui tem um tônico realizado e uma rusticidade muito leve. Extremamente simples de fazer, mas é muito simples, vocês vão ver. E uma embalagem dessa de um quilo e meio, ela chega a render entre seis e oito metros quadrados, então, só para o pé, é bem legal, né? É, só para o pé. Então, como nós vamos aplicar? É, primeiramente, vocês devem conhecer selador, né? Sempre quando vai entrar com o revestimento, você faz uma percavação, com o primer, com o selador. Nós chamamos de primer. Então, durante o curso, nós vamos estar falando selador, primer, enfim, é o mesmo produto. Então, na grande maioria dos nossos produtos, quando você for aplicar com acabamento, você entra com o selador, primer, da mesma cor, da massa, do produto. Nesse caso, o Renascense é a cor safira. Então, foi aplicado apenas uma de mão do primer na cor safira. Como você aplica o primer? Com o ouro de lâmpada espuma, com os veículos verticais horizontais, porque é um funcionador, e isso não interfere, faz o recuadramento, deixa a parede produtiva. O primer, o selador acrílico, ele tem a função de, primeiramente, inibir a cor de fundo. Vamos dizer que a parede lá era cinza, ou era azul, vermelha, já estava pintada, não tem problema. O nosso selador, ele vai inibir essa cor de fundo, e ele vai melhorar a aderência do produto. Vai facilitar o deslizamento da massa e vai promover a aderência. E o nosso selador, ele foi desenvolvido não só para texturas. Nós, o selador acrílico, você pode usar para qualquer tipo de superfície, para aplicar com uma corriga, para aplicar tinta por cima. E a gente faz um desafio aqui para os pintores. Até hoje, no mercado, eu não vi um selador que cobre mais do que o nosso. O nosso selador, ele cobre quase como um acrílico standard. Então, eu queria fazer um desafio para vocês. A gente vai ter um produto aqui na Vilaria, a gente está testando mesmo. Feito, vocês vão aplicar. Eu tenho alguns clientes que ligam na fábrica, que eles falam no departamento técnico, que falam, posso deixar esse pontinho? Eu apliquei, fechou, não preciso pintar. Eu explico que não, o selador é só um internet diário. Mas a cobertura é excelente. Aplicação. Você pode utilizar. Tem instalada, não tomada, assim. Vai, não seja perto. Agora, eu estou a diluir. O meu renascente já está diluído com cerca de 3% de água. Eu transferi para a parede de uma trincha. E através de movimentos cruzados, eu vou aplicar. Eu gosto sempre de começar de cima para baixo. Porque se você começa de baixo para cima, quando você termina lá, na Vilaria, na Terra, os respingos podem danificar aquilo que você já fez. Então, você começa de cima para baixo, dá uma sugestão e vai descendo o plano. O tipo do cruzado que você fez aqui é aleatório. Não necessariamente você precisa usar uma trincha nessa espessura. A gente está fazendo aqui por conta do nosso painel. Mas você pode usar aqueles rastelos, só de fazer efeito limpo, que é bem grandão. Então, limpo fica legal. Então, é uma aplicação onde você aplica e já cria o efeito, uma etapa só. Esse produto, ele foi desenvolvido em oito cores e ele já vem totalmente pronto. Você vai usar o selador low-primer e depois você vai usar o produto. Você cota pronto, não tem o que fazer. Não precisa fazer polimento, não precisa fazer nada. Uma demão já é suficiente. Por isso que a gente usa o selador da mesma cor. Porque se a sua demão pegar um pouco mais rala, é parque, se um pouco mais grossa em outras, não vai te mostrar o fundo da parede. Você pode trabalhar em duas pessoas, dependendo do tamanho da parede. Quando o homem aplica, simplesmente transporta o produto para a parede, o homem vem criando, criando o efeito. O que eu falo? Eu falo trabalhando em três. Você está fazendo uma parede pequena, do tipo 2 metros de altura, tranquilo, você faz sozinho. Mas o ideal, se uma parede longa, como a que está aqui atrás, é legal trabalhar em duas. Então, o outro transporta para a parede e o outro vem com a trincha, cruzando. E o legal, quando você cruzar, é uma dica, né? Você cruze esticando o braço, não fazendo uma curva. E quando você, sem querer, né? Chega embaixo e faz uma leve curva, quando você dá o passo para trás para olhar para a parede, ela não vai ficar com um 3D bacana. Então, como a sugestão, cruzar sempre em linha reta. Então, olha. É válido ressaltar também que esse tipo de revestimento, que é da linha Renascença, esse e todos os outros que tiveram um aspecto bem finito, eles são indicados para que você aplique em cima de massa corrida ou massa acrílica. Porque a superfície, quanto mais lisa, mais bonito vai ser o seu resultado final. E depois, se você aplicar a cada 2 metros, volta com a trincha, que até então você estava aplicando cola em pé, posicionada de frente para a parede. Você pode, para finalizar, para dar um acabamento, você quase deita a trincha, porque assim você ressalta ainda mais a rusticidade. O produto está pronto. Tem alguma dificuldade? Vocês que são do segmento, não dá para pegar isso daqui agora e sair aplicando. É muito fácil. A parede é maciada, pintada, você abre com o selador, não precisa ser pintura nova, vem com o produto, escolhe a cor que vai usar, aplicou, a trincha acabou, pronto. Meus amigos, é isso aí. Aprendi muita coisa legal. Estou levando para casa para fazer vídeo para vocês de graça. Gente, olha cada efeito lindo. Estou levando produto top da textura ICIA. Gente, segue o canal deles lá no YouTube e no Instagram, que a Angela Ferraz também ensina tudo de graça, gente. Deus abençoe vocês. Não esqueça de se compartilhar. Aqui se faz, aqui não paga. Um abraço a todos. Valeu. Tchau. 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 Tchau.